É, meus amigos, às vezes dá hora de desistir, de cometer araquirica, essa espada de madeira. Vamos, saca sua espada, seu vagabundo arrogante, assim eu varro você com o lixo. É difícil, difícil, mas vamos continuar a vida. Vamos lá. TJ São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aposenta magistrada 24 horas após promoção pelo teto salarial. Notícia da nada confiável Folha de São Paulo. Vamos lá. No meio da pandemia, no meio da maior crise econômica da história do país, que nós vamos ingressar muito em breve, podemos não estar sentindo os efeitos imediatos agora, muitos já estão, mas nem todos. 50% da população, salvo engano, na última pesquisa. Poder Judiciário promove uma juíza no teto do funcionalismo público, 39 mil reais. Pelo menos isso, né, porque Judiciário Brasileiro, teto é piso, né, a média salarial de 40, de 50, 60 mil reais. Muito bem. E um dia depois que ela é promovida, ela é aposentada. Ou seja, basicamente você só aumentou o salário dela pra que no outro dia ela se aposentasse com o teto. Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha. E você, meu caro amigo pedreiro, meu caro trabalhador de Minas, diz o subsolo, meu caro, minha cara faxineira de hospital, né, meu caro lixeiro, catador de latinhas, pagasse até o resto da vida dessa juíza uma previdência para a qual ela não contribuiu o suficiente. Para a qual ela não teve os rendimentos necessários e os investimentos necessários para receber e que, portanto, vai ser pago com déficit. E déficit é pago com o dinheiro do tesouro. E tesouro é um nome muito bonitinho, não só utilizado pela dona Florinda, mas também utilizado por nós políticos para referirmos, referirmos-nos ao seu dinheiro. Tesouro, a gente chama de tesouro o seu dinheiro, é um tesouro. Então o dinheiro tá sendo tesouro, ou seja, do seu bolso, e vai pagar a aposentadoria dessa juíza para o resto da vida dela. E é isso aí, tá tudo certo e não há o que se fazer, tudo absolutamente dentro da legalidade. Tá aí, TJ de São Paulo, presidente do desembargador Geraldo Pinheiro Franco, promoveu cinco juízes a desembargadores, né. E aí, no Diário Oficial do dia seguinte, o presidente concedeu a aposentadoria requerida pela agora desembargadora, fazendo jus aos proventos mensais com paridade correspondente ao subsídio de desembargador. E aí, basicamente é isso, né. Ela ganhava 33 mil reais, passou a ganhar 35 mil reais, deixou de ser juíza para ser desembargadora, e aí não exerceu nenhum dia como desembargadora, sua função desembargadora já foi aposentada, né. E o levantamento da própria Folha mostrou, como eu disse, né, o teto para o judiciário é piso, que a remuneração bruta de um desembargador de São Paulo era em média 56 mil reais, né, acima do salário do Supremo Tribunal Federal, acima do salário do presidente da República, do deputado federal, do senador, enfim. Acima do teto constitucional de qualquer servidor público, né. E aí, tá lá, olha ela, ela ainda fez um discurso, né, na sua posse, que ela aproveitou para fazer, no discurso de posse como desembargadora, ela aproveitou para fazer um discurso de comemoração também da aposentadoria. Ó, é uma alegria ter conseguido finalmente chegar a este honroso cargo, depois de 31 anos de magistratura e por ter conseguido cumprir o meu dever. Eu acho que ninguém vai cair nessa conversa fiada. Tá ali, 31 anos de trabalho, já vai se aposentar e você que está me assistindo, pobre trabalhador da iniciativa privada, vai trabalhar o quê? Pelo menos 35, 40, 45 anos para se aposentar? Vai trabalhar até morrer sem se aposentar? Pode trabalhar até morrer sem se aposentar. Ou vai ter algum acidente de trabalho, né, por uma função perigosa que você exerce, infelizmente essas coisas acontecem e vai viver de um auxílio de um salário mínimo para o resto da sua vida? Vai, e desse auxílio de um salário mínimo que você vai receber para o resto da sua vida, que metade você vai pagar de imposto? Boa parte desse imposto vai ser para pagar salário de funcionário público como a aposentadoria da magistrada que foi promovida e logo depois aposentada? Vai, tá aí. E aí a gente ainda escuta a esquerda dizer que a grande razão da desigualdade social no Brasil não é o setor público, não é gasto público, contrário do que todas as evidências científicas mostram, né, porque a esquerda é muito boa para defender ciência agora na pandemia, né, beleza, distanciamento social, máscara. Agora, na hora de defender ciência para a economia, ah, mas economia não é ciência exata, né, beleza, não é ciência exata, mas quando você tem um estudo mostrando que o coeficiente de higiene aumenta, né, a desigualdade social aumenta no gasto público e diminui na iniciativa privada, você tem elementos concretos, científicos para dizer que sim, no gasto público no Brasil aumenta a desigualdade social e a esquerda não, quer aumentar gasto público, não interessa, vamos aumentar a dívida, não interessa, paga depois, tá tudo certo, vamos que vamos, e é o capital privado malvadão que promove a exploração das pessoas e que as obriga a trabalhar sob o chicote, né, enquanto no setor público é tudo lindo, maravilhoso, o dinheiro cai do céu, todo mundo é remunerado com, né, as maçãs do Éden, que são coletadas ali todas as manhãs pelo Paulo Guedes, né, junto com a ambrosia e com o néctar dos deuses, diretamente do Olimpo do Ministério da Economia e que cai diretamente nos bolsos de nós, funcionários públicos, servidores públicos. É isso aí, meus amigos, de vez em quando, de vez em quando bate uma vontade de ser anarcocapitalista, de vez em quando bate, uma pássana bate.